Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Com o Matuto Tão dos Coros Olha só onde é que eu estou, cara Rapaz, um negócio bonito Sabe onde é que eu estou? Na Times Square É, Times Square em Nova York, cara Quem já imaginava que o Matuto estaria aqui no negócio deles? Mostrando Nova York pra você aqui no Alerta Geral Eu estou trazendo direto dos Estados Unidos pra você, meu amigo Roberto Trevisan É isso aí mesmo, né E continuando aí o sucesso Com agora, daqui uns dias também A música pra Dilma Olha, tem isso também Que ela fala assim Fui convidado pra cantar lá em Brasília Um forró bem animado Eles que iriam por lá Juntei sanfona, o triângulo e o pandeiro Com a Dilma e o Obama começamos a tocar Toca a presidenta Dilma Que eu vou cantar Um forró bem animado pra todo mundo dançar Essa é uma homenagem grande, né A gente passar aqui, ele reconheceu a gente Já tocou o hino nacional É um presente O Tonho não aguentou o frio e disse Rocine, vai lá meu compadre Rocine Faz essa matéria pra mim Mostra Nova York Que as outras matérias eu faço De Nova York, síria pro mundo Dois matutos em Nova York Sou um matuto, mas sou um matuto de luxo Me encontrei com Jorge Buxo E agora nós vamos mostrar um pouco Da estátua da liberdade O Tonho tá perdendo tudo isso, né O frio em Nova York é um negócio Demais Eu não tô aguentando Acho que o Tonho fez bem ficar no hotel Aqui o barco lotado De gente do mundo inteiro Olha só Olha como é Nova York Já tem um brasileiro aqui Uma brasileira Olha que legal, você é da onde? Rio de Janeiro Rio de Janeiro, passeando em Nova York Passeando em Nova York Pela primeira vez É que tá gostando? Muito, Nova York Não é mais bonito que o Rio não, né? Não, mas Nova York não deixa desejar É lindo demais Tô amando Nova York Amando Passando pelo símbolo de Nova York É a estátua da liberdade É de 125 anos da estátua da liberdade Tá velha, hein? Tá velhinha, mas tá lá em pé Não é tão grande assim Como a gente imagina Como a gente vê nos cartões postais Em comparação, por exemplo, ao Cristo Redentor do Rio de Janeiro Mas é muito bonita Muito imponente Daqui você vê toda vista da ilha de Manhattan Que é a coisa mais linda A gente encontra brasileiro em toda esquina aqui em Nova York E aqui a gente encontrou uma família inteira Meus conterrâneos, nordestinos Mais precisamente do Ceará O Ceará não é um estado É um país do Brasil, né? É um país no meio do Brasil, né? Verdade, né? Em qualquer lugar do mundo você vai encontrar um cearense Olha as gaças Olha que loucura, cara As gaças aqui, ó Do lado da gente, ó Olha só Elas vêm pra comer aqui na mão da gente Olha só que delícia, cara Tentar falar chinês aqui com as meninas Olá Olá De que país? Não, nós somos japoneses Ah, japonês, japonês, país muito lindo, japonês Mas japonês é língua muito difícil em japonês Muito difícil Eu só não sei falar inglês e imagina japonês Como é que eu vou falar aqui com as meninas simpáticas japonesas aqui? Acho que a partir dessa viagem eu vou começar a aprender um pouquinho de inglês, hein? Quem sabe eu não vou fazer shows em inglês O Olegário é russo, mas fala um pouquinho de espanhol e aí facilita a comunicação O Olegário é lá na Rússia Muito brasileiro que joga o best soccer Soccer de praia, areia E a na rugó? Não, você não joga Não, tô vendo Você deve ser a bola lá, né? Você não joga Dá pra ver Dá pra perceber, né? Aqueles mesmos americanos que a gente encontrou no metrô fazendo dança Dança Estão aqui, ó From Brasil, TV From Brasil Ei, do Brasil? Oi, aqui é a cidade de Nova York, Brasil E aí, tudo bem? E são 20 dólares Senhoras e senhores, nós estamos prestes a começar o seu show Vocês estão prontos para ver? Façam barulho Todo mundo está pronto para ver? Diga sim Digam ó sim Diga nós vamos te pagar Agora, senhoras e senhores, lembrem-se bem que esta é a maneira que vivemos É como sustentamos nossa família Então gostaríamos que vocês fizessem doações Não sejam pão duro, sejam generosos Vai ser um grande show e eu falo sério, Brasil Agora eu vou fazer o show Vamos arrebentar e dançam muito, olha lá Então é com essa coisa linda da dança de rua americana Que a gente encerra essa matéria Direto de Nova York Para o Alerta Geral Aé, Maico!